Olá, eu sou o Davi Rocha da Silva, sejam bem-vindos ao meu canal. O principal objetivo desse vídeo é demonstrar como é que fica um quadro elétrico, uma caixa, um padrão de entrada, após alguns anos de uso. Dá uma olhada aqui aos disjuntores, tudo pendurado, fios queimados, a madeira que tem aí atrás já foi para o brejo, ou seja, para o desceu. Para as pessoas que nunca viram, uma caixa totalmente deteriorada pelo tempo, vandalizada também, dá para ver que nós não temos as proteções necessárias. Deixa eu tirar aqui para nós vermos os relógios. Os relógios também já estão todos sem lacre. Olha aí, como é que fica destruída uma caixa após alguns anos de uso. Esse é o principal objetivo do vídeo. O meu trabalho aqui vai ser fazer uma mudança, um padrão, o padrão que eu já montei, já está instalado. Então eu vou transferir todo esse material aqui para o novo padrão. Toda essa... Na realidade não vamos transferir nada, né? Vai ser feita uma solicitação à empresa de energia e vamos trocar tudo por coisas mais novas. Então esse é o padrão antigo, o novo eu acabei de montar aqui, ó. Vai ser esse aqui. Dá para ver lá o poste, né, que eu fiz de concreto. Aqui eu estou do lado de dentro da casa. Pela frente nós temos uma visão bem melhor do trabalho. Olha aí a caixa totalmente enferrujada, tudo pendurado, risco de choque elétrico, risco de incêndio. Tudo que vocês imaginarem nós temos aqui. Olha esses fios, né? Olha a montoeira de fio, lacres rompidos. Aqui a mesma coisa. Esse era o principal objetivo do vídeo. Eu sou o Davi Rocha da Silva. Simples assim. Simples assim. E aí E aí Obrigado.